O avião caiu a 100 metros da cabeceira da pista do Aeroclube de Bauru. As chamas chegam a quase 10 metros de altura e uma imensa cortina de fumaça podia ser vista de vários pontos da cidade. Policiais militares do grupamento aéreo foram os primeiros a tentar prestar socorro. Como a base fica próxima, eles correram em direção ao local com extintores, mas já não havia o que fazer. O piloto da aeronave, chamada de Barão Vermelho, morreu carbonizado. O corpo foi removido no fim da manhã. Um dos pontos principais que farão parte agora de todo esse processo de investigação que está só começando é o depoimento de algumas testemunhas. Elas disseram que no momento da decolagem, uma peça teria se soltado da aeronave. O fato concreto é que logo em seguida o avião desviou o curso, ganhou um pouco de altitude e logo perdeu e se chocou contra o solo. As investigações a partir de agora serão da Polícia Civil e do Seripa, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Eram 9h45 da manhã quando o acidente aéreo aconteceu. Da decolagem à queda, foram menos de 15 segundos. Descontrolado, o avião chegou a 70 metros do solo e fez uma curva brusca à esquerda. Em seguida, caiu de bico e explodiu. Igor Reis tinha 55 anos e era considerado um piloto experiente. Ele estava acostumado a realizar manobras radicais em eventos aéreos pelo Brasil. Na 9ª edição do Arraiá Aéreo de Bauru, evento idealizado pelo senador bauruense e astronauta Marcos Pontes, o piloto protagonizou uma das apresentações mais eletrizantes do evento. Com o barão vermelho, ele aposta a corrida com uma motocicleta. O avião fica a poucos metros da moto e muito próximo do chão. A Fundação Astronauta Marcos Pontes informou em nota que a alegria de Igor Reis era contagiante, principalmente quando contribuía com as causas sociais. O piloto se apresentou voluntariamente no evento aéreo de Bauru, que arrecadou alimentos que serão doados às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. No dia da apresentação, Igor Reis conversou com a nossa equipe de reportagem. Ano passado nós estivemos aqui no Arraiá Aéreo, oitavo Arraiá Aéreo. Esse é o segundo ano. A partir da estreia já fizemos mais de nove apresentações ao Brasil, em bases aéreas e em aeroclubes. E moto e avião se tornou um carinho para todos que gostam de aviação e moto. E trouxe todos os motociclistas para cá, para esse evento. Então a junção de aviação e moto está maravilhosa.